Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia Brasil, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan News, canal cinco, sete e meia. E hoje, as bolsas mundo afora amanhecem cautelosas à espera do dado que vai ditar o sentimento do dia e quem sabe do mês, os dados da inflação ao consumidor americano CPI, que vai sair às nove e meia da manhã, daqui a pouco. Tá todo mundo ansioso, querendo notícia boa. A expectativa é que a inflação nos Estados Unidos tenha arrefecido e esfriado, bem como aqui no Brasil, devido à queda dos preços da gasolina nos Estados Unidos. A expectativa da Bloomberg, dá uma olhada, é que a inflação anual tenha caído em julho de nove ponto um pra oito ponto sete por cento lá na América. Se se confirmar essa expectativa, as apostas de uma alta de juros mais forte na reunião do dia vinte e um de setembro do Banco Central dos Estados Unidos, as apostas de zero setenta e cinco BIPs de alta de juros lá vão esvaziar. Mas se a inflação por lá não esfria tanto, ô Deus me livre, a inflação acelerar pra cima dos nove ponto um, ah, vai todo mundo se assustar e os mercados vão azedar, vender as bolsas como tão, tá todo mundo aqui rondando zero a zero. Nos Estados Unidos, o Dow Jones, o S&P, a Nasdaq, sobe em zero dois antes do dado. Lá na Europa, na média, as bolsas tão, ó, cravado no zero a zero, caindo zero um, nada demais. O petróleo tá caindo um pouco, tá caindo com a, o aumento dos estoques de petróleo lá nos Estados Unidos e também, ah, todo mundo de olho a qualquer momento pode sair o acordo com o Irã pra aumentar a oferta global de petróleo pra derrubar o preço, pra ajudar na inflação. O Brent, que é referência pra Petrobras, tá caindo um por cento, tá noventa e cinco dólares e quarenta centavos. O índice do dólar, o DXY, aguardo o dado da inflação, e tá caindo zero dois por cento agora. Os bitcoins tão na casa dos vinte e três mil dólares gravados. O minério de ferro caiu um e setenta por cento em Dalian, mas tava zero a zero, até levemente positivo em Singapura, então hoje a gente não tem um norte do minério de ferro pra abertura do nosso mercado. E o nosso malvado favorito tá de volta, o homem mais rico do mundo, o dono da Tesla, o Elon Musk, que tá nas manchetes de novo. Ele voltou, ele anunciou que sexta-feira, dia cinco de agosto agora, vendeu quase sete bilhões de dólares em ações da Tesla. Ele falou que ele tá vendendo essas ações pra acaso ele seja obrigado a comprar o Twitter. Ah, entendi. E eu achando que você tinha aproveitado, que as ações tinham saltado de seiscentos e cinquenta dólares pra cima dos novecentos dólares e pra você embolsar trinta e cinco bilhões de reais, que é a maior embolsada de dinheiro de uma tacada só que você fez na vida. Ah, eu sei lá onde é que eu tava com a cabeça pra pensar uma barbaridade dessa do senhor. Senhor, me desculpe ter pensado isso de você, que só quer o bem dos acionistas da Tesla. Ele já vendeu, gente, cento e sessenta bilhões de reais desde que começou essa história do Twitter. Cento e sessenta bilhões em ações da Tesla, trinta e dois bilhões de dólares. E por aqui no Brasil a temporada de balanços continua. Hoje vai sair resultado de Banco do Brasil, Braskem, Eletrobras, Vítia, entre outras. Ah, e por falar em resultado, ontem depois que fechou o mercado a XP, anunciou um resultado que foi toro de ouro, ou foi recorde máxima histórica. A receita bateu três pontos seis bilhões de reais no segundo trimestre, um aumento de doze por cento frente ao trimestre passado. Eu sou Pablo, bons negócios, vai tourinho, vai tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.